Jesus mandou chegar no outro lado Jesus mandou jogar no outro lado Do mar da Galileia Puxar uma rede cheia de peixinhos Puxar uma rede cheia de peixinhos Puxar uma rede cheia de peixinhos Do mar da Galileia Puxar um teatro a joão no parquinho do Pedro Puxar um teatro a joão no parquinho Do mar da Galileia Jogaram o arreiro, mas não pegaram o peixe Jogaram o arreiro, mas não pegaram o peixe Jogaram o arreiro, mas não pegaram o peixe Do mar da Galileia Jesus mandou, chegando a tua lado Jesus mandou, chegando a tua rada Jesus mandou, chegando a tua rada